Muito boa tarde a todos. Voltamos aqui ao nosso espaço da cultura. Culturalmente falando, como habitualmente, de 15 em 15 dias, falamos sobre cultura, falamos sobre associações ligadas à cultura em Guimarães. E hoje falamos sobre os Musiquet. E nada melhor do que o seu fundador, um homem que há 22 anos consecutivos está nos Musiquet. Por isso, nada melhor para esta conversa do que o meu convidado de hoje, professor Jorge Nascimento Silva. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este meu convite para esta conversa, porque não passo disto mesmo. Uma conversa para falarmos sobre os Musiquet. Sim, senhor. Há 22 anos, eu e naturalmente nessa altura um homem também importante para a origem desta associação foi, de facto, o Oscar Ribeiro, porque era o formador da área musical do Centro de Formação Francisco de Olada, de que eu era diretor. E ao fim de uma ação ou duas ou três nesta área, resolvemos analisar o trabalho que tinha sido desenvolvido. Havia, de facto, alguns textos sobre a história local. Também se aprendeu a tocar alguns instrumentos e, então, começámos devagarinho. Primeiro para os meninos, para os infantários, depois para o primeiro ciclo. E depois fomos crescendo. Depois apareceram mais professores e o grupo cresceu. Já éramos 20, 30, depois éramos 40. Pronto, começámos a cantar o Reis no Toral, que era assim que as coisas aconteciam antes. Exatamente. Havia um concerto de Reis no Dia dos Reis. Até havia prémios para os primeiros classificados. Nós fomos eternamente o segundo classificado. Faltava sempre um bocadinho. Faltava sempre um bocadinho. A nossa colega e amiga que muita falta tem feito a Guimarães, apesar da qualidade dos que a substituíram, que era a doutora Francisca Abreu, merece sempre uma referência especial numa terra a quem ela deu tanto. E ela que lutou tanto, não é? E ela que lutou tanto. Lutou tanto. E por isso foi assim que nós crescemos. Depois, claro que quando havia alguns seminários, alguns dias maiores no Centro de Formação, o grupo de música cantava e foi crescendo, foi se desenvolvendo. Deixou-se uma altura em que, quando eu deixei o Centro de Formação, ao fim de quase 20 anos, já chegava, acabei por me dedicar um bocadinho ainda mais e foi progredindo, como é natural, com o esforço de todos. Nós somos o produto de um trabalho coletivo. Esta é a minha bandeira e acho que esta mensagem eu tenho querido fazer passar a todos. Nós somos um coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E, portanto, se nós temos várias valências, porque depois, conforme as competências de cada um, nós fomos-nos organizando, uns dedicaram-se ao teatro, outros dedicaram-se à música coral, outros à música popular, outros à poesia, outros a tudo. E, portanto, há uma direção, de facto, que gera os destinos da associação, como o que tem que haver. Exatamente. Tem que haver alguém que mande. Exatamente. Mas o que é verdade é que todos fazemos parte de um coletivo para registrar. E é essa a grande luta. É que a gente não julgue que esta valência, aquela, aquela, são melhores que outra. O que é mais importante. Ou que o Jorge Nascimento, ou outro, ou outro, o que é melhor que outro, que não são. Nós apenas cumprimos o nosso dever. E, às vezes, pequenas peças da máquina são tão importantes como... Sem dúvida. Como se faltar aquela pequenina peça, a máquina não anda. Portanto, esta é um pouco a nossa filosofia de vida. É estarmos juntos. É vivermos. É vivermos. Ajudarmos-nos quando uns precisam mais do que outros. Já temos tido casos de alguns problemas de alguns de nós e que estamos todos... Olha, agora foi o caso do nosso maestro, que foi intervencionado ao coração e ainda está em convocência. Estamos todos a torcer para que ele... Claro. Para que ele regresse rapidamente e apoiámos. Às vezes, até apoiámos demais. Até queremos apoiar a Tame, que até nem apoiámos. Exatamente. Como se sabe, a vida é um bocado assim. Mas este é o princípio dos Musiquet. Entretanto, conseguimos arranjar um pequenino espaço no mercado municipal. Depois alargámos aquele espaço. Exatamente. Depois ainda conseguimos mais um cantinho para pôr o guarda-roupa do teatro, que é enorme. 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 E valiosíssimo. E valiosíssimo. e por isso ali estamos. De tal forma que hoje no nosso espaço que se chama o Espaço Criativos Musiquet, tem o nome para um pôr hoje, porque é um espaço de criação. É lá onde se criam as coisas. É uma oficina de trabalho. É um espaço oficinal. O trabalho de grupo, o trabalho experimental, está na moda nas escolas, como está na moda na vida. e lá nós também é igual. De qualquer das formas, nós até estamos a permitir que outros grupos, nomeadamente o Anima Populi, o Vima Corus, que também saiam lá, porque não tem onde. Claro. E nós, a nossa casinha pequenina humilde, colocámos-na ao serviço da comunidade. Uma partilha de espaço. É uma partilha de espaços e de ideias e às vezes até de pessoas. Mais até às vezes que eu gostava, que é quando a mesma pessoa está em dois ou três coros ao mesmo tempo. Claro. E depois, por causa de ensaios, para as atuações, criei problemas. Vai falhar a um ou vai falhar a outro. Ou há uma articulação muito boa entre todos ou depois temos ali problemas para resolver. Não faz mal. Faz parte, faz parte. Não era suposto. Não faz mal. Não era suposto. Passou. Portanto, só para, depois desta perturbação do telemóvel, dizer-lhe que às quintas-feiras à noite é o dia do grande grupo se encontrar e partir pedra e ir preparando espetáculos. À terça-feira é o grupo do cantares populares que também tem o seu ensaio. À sexta-feira é o teatro. Às vezes o teatro é a segunda, terça, quarta, quarta, quinta. Pois é, isso mesmo. Por aí fora. Ainda hoje mesmo estão a atuar ali na Misericórdia junto para o lar da terceira idade e, portanto, tiveram estes dias todos mais intensos. Com ensaios para preparar tudo. Com ensaios para hoje se portarem bem junto dos nossos idosos que também gostam disso. Portanto, onde é que nós trabalhamos? Trabalhamos nos lares, nos infantários, nas escolas, na cadeia, no hospital, no Vila Flor, no Jordão. Portanto, estamos nos grandes palcos, na rua, estamos nos grandes palcos como estamos naqueles lugares onde somos necessários. Claro, exatamente. também fazemos com que isso aconteça. Por isso, é uma alegria enorme há 22 anos que este grupo se mantém. É uma segunda família, para alguns é quase a primeira. Pois é, é isso que eu ia dizer. Ou seja, 22 anos, sempre com as mesmas pessoas ou quase sempre com as mesmas pessoas, acaba-se por criar laços de família que são tão importantes para se manterem no exercício. porque, caso contrário, é muito mais fácil o se desistir, o se ir embora. É isso, e deixe-me dizer outra coisa, a proposta até do associativismo, é que as famílias dos elementos que ali estão e que estão noutras associações por aí fora, sofrem imenso com aquilo também. Pois. O problema é para todos, porque quando a gente é obrigado a levantar-se da mesa e deixa a mulher e os netos e os filhos porque tem que ir a um ensaio e tem que ir, aparentemente não é assim algo que não é fácil de engolir. É fácil vermos o espetáculo, é fácil retirarmos as palmas no final, mas é preciso reconhecer não só o espetáculo que acabamos de ver ou de ouvir, mas reconhecer as pessoas que estão por trás daquele espetáculo, daquela música, porque tanto dão, tanto esforço. Exatamente, é isso mesmo. De muita gente. É isso. Nós temos cerca de 60 pessoas envolvidas em atividade, que é um gozo para nós, naturalmente, mas também acho que temos feito muita gente feliz. Claro. Porque nós já realizámos umas centenas, agora já posso dizer que são centenas de espetáculos. Sim, sem dúvida. Sempre com casas cheias, encher, por exemplo, Vila Flor num dia de temporal. É uma coisa fantástica. Claro. Um dia de vento, de chuva, sem espaço para estacionar, ter a sala cheia, uma sala de 800 lugares, é algo que nos... O Jordão já é pequeno para nós, porque já há muita gente que não tem lugar, mas é um gosto ir ao Jordão, ainda lá estivemos no sábado passado, para dar um contributo social, exatamente, à Ordem de São Francisco, para o lar de São Francisco, que tinham necessidade também de mais uns trocos e, assim, é de uma forma alegre, as pessoas acabam por dar melhor. É importante também estar-se imbuído sempre neste espírito também solidário com estas instituições? Claro que sim. O espírito solidário é algo que nós nunca abandonaremos, porque, primeiro, temos de ser solidários com os outros. Sem dúvida. porque a caridade começa em casa, não é? Mas depois, nós temos procurado, sempre que for um espetáculo que nos seja apresentado como solidário, nós nunca falhamos. Fazemos um esforço grande e estaremos lá sempre presentes. Mas estamos presentes em dias importantes. Nós colaboramos sempre no Dia da República, no 1º de Dezembro, outro dia importante para nós. nos grandes momentos que já aconteceram nesta cidade, nós temos estado lá e é um gosto enorme. Nós sabemos, e às vezes até pagamos por isso, que a Câmara Municipal colabora connosco. Mas, como costumo dizer, faz muito bem. Faz muito bem fazê-lo, porque nós, se colaborar connosco, nós produzimos mais. Claro. E todos nós queremos uma cidade alegre, uma cidade ativa, uma cidade com pessoas, com espetáculos. Não tivesse sido Guimarães capital europeia da cultura. Exatamente. Já aí o que nós, já demos um bom contributo nessa altura. E hoje, passados 10 anos, aliás, um dos nossos musicacadernos nasceu exatamente com base, ou fazendo... Referência. Fazendo referência especial à capital europeia da cultura, há 10 anos, da capital europeia da cultura, e isto, já agora, permita-me que fale também desse projeto, que é um projeto que é mais recente. Vamos falar desses cadernos, e eu vou começar por esses cadernos, porque quem pega num caderno e esfolha o caderno, vê as várias escolas, porque o professor há pouco falou-me, de quando começaram os musicacadernos, e que começaram a ir aos mais pequeninhos, às escolas, depois, de repente, já eram mais de 20 professores, e depois, cada vez mais, e cada vez mais. E nós pegámos no caderno, e esfolhámos o caderno, e vemos lá onde já estiveram os musicacadernos, eu diria que estão lá todas as escolas. Sim, praticamente, não haverá nenhuma escola de primeiro ciclo, por onde nós não tínhamos passado. É fácil pegar no caderno e estão lá todas as escolas. Nas escolas de primeiro ciclo, o teatro foi o que esteve em muito mais espaços. Mas todos nós já passamos por escolas mais pequeninas, maiores, do Francisco do Landa. Aliás, importa dizer que os musicacadernos tiveram origem no centro de formação, na escola secundária Francisco do Landa. E essa é uma bandeira, é uma bandeira porque é uma escola que é uma referência para Guimarães, e onde eu tive o gosto de trabalhar de quase 40 anos, ou por volta de 40 anos. E, portanto, é algo que também já foi a minha casa. Exatamente. A minha e a de muito, porque há muita gente que deu e dá muito de si para que a escola Francisco do Landa ainda hoje seja uma referência. Uma escola de referência, uma escola de referência em Guimarães, não quero dizer que as outras não sejam tão bem, porque são de facto as escolas, são semelhantes, eu costumo dizer que as escolas são semelhantes, os uniguais são semelhantes, porque todos fazem um esforço enorme para que o projeto de cada uma delas tenha sentido. Sim, sem dúvida. E, no fundo, se transforma numa educação e numa aprendizagem cada vez melhor para os alunos que as frequentam. e é isso que nós, essa é a grande luta, a grande luta das escolas e dos professores que, vivendo um tempo de incompreensão, aliás, os musiquetes também nasceram na altura para ser um pouco de alegria naquela dureza que era, naquela frieza que era a formação pura, não é? A formação de professores pura, esta parte, esta abertente cultural apareceu para alegrar um pouco os ânimos, os espíritos e as pessoas e foi isso que fizemos. E, aliás, tornaram o Centro de Formação Francisco do Alano um centro de referência a nível nacional porque há projetos, alguns, vários, este é um, o Número Riquet, mas o ELO, outras intervenções com as escolas são projetos que duram há mais de 30 anos. Certíssimo. E isso foi muito importante para afirmar esta instituição. Enquanto lá esteve o João Silva Pereira que foi o primeiro, eu que estive lá depois a seguir, teve a Lucinda Palhares, agora está o Amadeu, numa linha de continuidade, numa linha de interajuda em que os que já saíram continuam a ajudar os que já lá estão. Claro. E isso é um espírito saudável e que, de uma certa família, é uma certa família e que todos nos ajudamos e acho que conseguimos êxitos que de outra forma se calhar não se conseguiam. Claro, seriam mais difíceis de alcançar. Sobre os cadernos. Falando dos cadernos. Sobre os cadernos. Como é que eles nasceram? Fácil, apareceu o Covid, o Covid trouxe-nos muitos problemas, mas também trouxe-nos algumas coisas boas. Disponibilidade para escrever, uma delas. Ela não foi muito disponível. Os musicais, poderíamos dizer, que no ano, neste ano do Covid, foi dos anos que mais produziram. Porque nós fomos obrigados a inventar. Claro. Fomos obrigados a ir para o vídeo. Fizemos algumas filmagens, algumas em vídeo, quer a nível de reisadas, quer a nível de espetáculos, por exemplo, na Praça Santiago. Tivemos algumas coisas fantásticas que nós fizemos e depois esta parte de pormos as pessoas a escrever, a pensar, a refletir. Quando a gente escreve, não é a mesma coisa que falar. Não. Fica aqui, está aqui escrito, permite consultar. E pronto, eu que sou uma pessoa ligada às letras, naturalmente, que tenho que me congratular com o facto de termos, em algumas edições, nós já lançamos cinco números. Exatamente. Estamos a preparar o sexto, mas nestes cinco números, de passarem por aqui, talvez, mais de 200 pessoas já escreveram aqui. E este último número com mais de 700 páginas, que é uma coisa. E o anterior quase, o próximo terá que reduzir forçosamente, que é um compromisso assumido, mas o que é verdade é que temos temáticas diversas, focámonos em acontecimentos, nos acontecimentos mais importantes da cidade. Oh, professor, não precisamos ser tão modestos. E eu tenho um caderno dos Músiquet, agora passei a ter mais, mas a verdade é que quem pega nestes cadernos vê a história de Guimarães, a história da cultura vimarãense, muita história de Guimarães contada nestes cadernos. Isto é importantíssimo, porque, por exemplo, quem estuda a história, quando quer saber alguma coisa de há 100 ou 200 anos atrás, não há muitos registros. E isto é um registro que vai perdurar na história. Daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, alguém que queira saber como era Guimarães, ou o que existia em Guimarães, os atletas, a cultura, os grupos, as músicas, os poemas que estão também inseridos. Tem muito onde ir, tem muito onde ir, mas os cadernos, há uma síntese, há síntese, há artigos de síntese, que são muito importantes para que o público, em geral, aceda a essa cultura. Exatamente. A essa cultura da cidade. Porque, no fundo, os cadernos fazem memória da cidade. Memória dos seus heróis, das suas gentes, memória dos seus monumentos. E isso, para nós, une-nos. É isso que nos tem unido. A equipa que trabalha os cadernos é curta, como tinha que ser. Claro. O João Silva Pereira, o Agostinho Ferreira, o Álvaro Nunes, o Salgado Almeida e eu próprio, cabemos num carro. Que ideia é essa? Um grupo. Um grupo de trabalho é bom, se caber num carro. Se não, já transtorna muito. Juntámos-nos muitas vezes. Estamos a preparar o Cadernos 6 e já nos reunimos uma dúzia de vezes, todos, mas dois, três, temos estado frequentemente. Claro. E todos os dias. É um trabalho diário. Sem dúvida. Isto é um trabalho diário. Sem dúvida. Isto que aqui está depois, aparece assim, parece uma coisa pequenina e muito arranjadinha, mas para chegarmos a isto, que nós entregamos na gráfica exatamente o trabalho pronto. Pronto. E por isso, o esforço que nós dispendemos, as energias que nós colocamos nisto, e quantas vezes até despesas próprias pessoais, os nossos computadores, as nossas impressoras pessoais, tudo isso está ao serviço do todo. E depois estamos a falar de cadernos que depois têm um custo elevado para a sua impressão, que estamos a falar de muitas e muitas páginas. Claro, mas aí aparece uma coisa, aparece a ajuda da Câmara Municipal, que o seu presidente, o doutor Línguez Bragança, a quando da lançamento do Caderno Zoom, porque isto trata-se de uma revista tipo e-book, e portanto está acessível a todos, tem este mérito, está acessível a todos. Não quer dizer que seja muito barato manter a página aberta, que ainda custa 230 euros por ano, mas temos a página aberta e todos podem aceder. Mas aqueles que gostam do papel, que gostam de folhear, é diferente. Isto é, há um conjunto enorme de pessoas para quem, o folhear um livro, não tem nada a ver com ler num tablet ou num computador. Esta geração poderá ser muito das novas tecnologias e conseguirem ler o livro num tablet. Eu ainda não consigo. Pois, não é fácil. O cheiro do papel, o pegar no livro, o marcar o livro, portanto, ainda faz parte da minha própria letra. Estava-lhe a dizer, porque acho que é importante que eu diga, que a Câmara Municipal também tem um contributo grande nisto. Porque se a Câmara Municipal não nos ajudasse, não colaborasse na impressão. Era difícil. Era impossível. Porque veja que uma associação simples como nós somos, sem proventos de outra ordem, os nossos espetáculos são gratuitos. Quando não são, custam dois euros ou cinco euros, um custa cinco euros, mas metade do auditório é para pessoas, é para ofertas por e fora. Portanto, não é possível, uma associação deste género, num mundo em que tudo é pago. Hoje, nós não conseguimos, hoje não se consegue, não se consegue fazer nada gratuitamente. Vocês vão gratuitamente, nós vamos gratuitamente, mas podemos fazer um espetáculo, seja onde for, gratuitamente. Nós temos que nos deslocar, temos que ter equipamentos de sessão. Mas há sala, há o som, há a segurança. Há a segurança, há os cenários, há os guarda-roupas. As pessoas às vezes não percebem muito bem do que envolve, tudo o que envolve. O gratuito, o gratuito não existe. Não existe. Não existe. Agora, há custos baixos, custos reduzidos, e é isso que eu acho que deveria acontecer. mas a esmagadora maioria das vezes, nós vamos, eu costumo dizer, pagando para fazer o espetáculo. Muito bem. O que às vezes também leva a que pensem que nós vamos olhar, que até nos abrem a porta, às vezes até pensam, que vocês não têm o que fazer, nós abrimos-nos a porta, Eu ia lhe perguntar isso, é duro ouvir? Ah, claro que é, claro que é. Numa escola, fomos uma vez fazer um teatro, e no oficial, e para o ar, se quiserem, a porta está aberta. Não é? Claro que, para nós não está mais. Claro. Porque a gente não volta. Claro. Não é? Não volta, porque cada um tem a sua forma de estar. Exato. Mas, depois do esforço, as nossas colegas do teatro, às vezes, estão de manhã numa escola, montam os cenários, tudo aquilo, aquela coisa toda, depois saltam, de tarde estão na outra. Isto é, é difícil para pessoas com 60, 70, e por fora, Esta falta de reconhecimento do trabalho do outro. Claro, mas também temos alguns jovens, nós, um dos prazeres, um dos gostos que eu tinha, era que os jovens agarrassem isto. Por acaso, iria perguntar isso agora, como é que os jovens se envolvem, e como é que as pessoas, que ainda não conheciam os musicais, mas dizem assim, epá, eu gostava de estar ali também, como é que o podem fazer? Fazer é muito fácil, às quintas-feiras à noite, dirige-se ao mercado municipal, nove e meia da noite, nós estamos lá, quem vier por bem, é a única coisa que tem. Eu diria que é a única luz que lá estará acesa, ou quase... Duas ou três, duas ou três, já os nossos vizinhos do lado, também merecem muito respeito pelo trabalho que desenvolvem, e mais um ou dois, pronto, mas não são muitos. Assim que um trabalho intenso, não são tantos. Mas quem quiser, é óbvio que é muito bem recebido. Nós precisamos de quem... de renovar o grupo, nós e até os outros grupos que estão... Sim, sim, eu existo em Guimarães. Exatamente, é isso mesmo. Eu quando vou ver um... Vou ver... Há dias, vi dois ou três, quatro ou cinco, e a gente olha e os jovens não estão lá. Não estão lá. Se calhar não gostam da música, não gostam... Pode ser que não, mas venham que a gente está arranjando... Lá está, criamos outra Valência... Cria-se outra... Exatamente, é isso mesmo. Para eles e depois, depois vamos ver o que... o que... o que se vai... o que vai acontecer depois, porque mesmo a nível... É uma geração muito afastada. Mesmo a nível diretivo, é a altura dos jovens nos substituírem. É a altura. É a altura. É muito ano. E depois nós até podemos cometer erros, é óbvio. Mas podemos não estar a ver bem os erros que cometemos. Nós queremos ser substituídos. É importante os jovens introduzirem-se cada vez mais no mundo do associativismo. É, no mundo gratuitamente. Exatamente. No mundo da solidariedade. Até para criarem uma empatia muito maior com o outro, o saber-estar, a forma de lidar com os problemas, é cada vez mais importante e eles estão muito distanciados disto. Muito. Como é que se faz para eles voltarem? Deveria haver aqui uma educação escolar se calhar mais forte nesse caso? Há escolas, há escolas e muitas, onde já existem os grupinhos de teatro, de música, já vai... já existe nas escolas. Uns promovem mais uma área... Sim, claro. Mais outra. Por isso é que nós trabalhamos em valências múltiplas, que é a forma de que quem está, tem custado o que está a fazer. Agora, com os jovens de que serm igual, nós estamos a... nós apoiamos, de certa forma, na medida que possível, alguns jovens músicos, permitindo-lhes que eles estejam nos nossos espetáculos e são retribuídos com pequenas quantias. mas, pronto, é uma forma de os motivar e deles próprios sobreviverem, porque também há aquela ideia que os músicos, se vierem de fora, são todos excelentes. Não é? Se forem os nossos, pronto, já têm mais dificuldade em implantar-se. E eu tenho visto os nossos jovens, ultimamente, a propósito da nossa direção artística, que na ausência do Júlio temos a Ana Almeida. A Ana Almeida é uma jovem mimaranense da área do canto, mas também da direção, instrumentista. É uma jovem talentosa que vai ter muito êxito e já lá esteve a Sandra, que também conhece. Sim. Por isso, são jovens talentosos que estão cá, mas que viver hoje da arte é muito difícil. Difícil, hein? Em Guimarães, muito mais. Por isso é que muitos fogem. Se eu falasse da Maria do Teatro, agora já está em Aveiro a ver se por lá as coisas correm melhor, mas é muito difícil estar, mesmo nas grandes cidades portuguesas, quanto mais numa cidade mais pequena. Muitos já estão em Barcelona, em Madrid, em Londres. É o que está a acontecer. Quer dizer, voltamos ao mesmo, formamos e depois exportamos, não é? Pois. Gratuitamente. É o que fazemos quando formamos dentistas, exportamos-nos, não é? Os outros países não investem na formação deles e depois eles vão para lá. Professor, eu já fiz esta pergunta aqui atrasado também neste mesmo espaço a um outro convidado e faço-a assim também. Está a faltar uma cultura de espetáculo pagador, ou seja, de as próprias pessoas se habituarem a pagar para ver um determinado espetáculo. Está a faltar essa cultura para que o mundo das artes possa efetivamente sobreviver e termos cada vez mais pessoas e fixarmos as pessoas aqui em Guimarães? Se calhar, se calhar, mas a ideia, nós próprios, quando avançamos ultimamente para cobrar 5 euros por meia casa, por meia casa para a entrada, tivemos em mente isso. Foi, no fundo, tornar o espetáculo, valorizar o espetáculo. Sem dúvida. Porque as pessoas, e a mesma coisa se passa com esta revista. Com os cadernos, exatamente é isso mesmo. Se forem gratuitamente dados, as pessoas pegam neles, põem na mala do carro, põem na mala do carro e ficam lá. Desculpa-me a expressão, mas é aquela coisa, é dado, ah, não presta. Não presta. E não é. E não é. A nossa ideia é isso. E é preciso que os espetáculos sejam autossuficientes. Não significa que a própria Câmara, o vereador da Cultura, o Egeiro Paulo Lopes Silva, não incentiva até isso. Porque ele diz muitas vezes que a cultura tem que ser sustentável. Nós tivemos aqui, estive aqui também o Paulo Lopes Silva e falou-se curiosamente sobre isso. Claro. Tem que ser sustentável. Agora, eu diria que é preciso criar hábitos nas pessoas. É, e nós todos temos que contribuir para isso. Pois. Não é todo fácil. Porque quando a gente diz que vai custar cinco euros, as pessoas parecem que já se retraem. Mas esse retraimento, se calhar, é positivo. Pois é. Só que depois... Porque é o ano ir ao espetáculo. Eu vou porque quero ir, porque quero ver. Eu compro porque quero ter. Dá-me prazer ter. E se calhar vai custar no início quando teremos depois os atores, os músicos, no final do espetáculo, a dizer, epá, eu já tive casa cheia e hoje só tive um quarto da casa. Claro. Porque é a pagar. Claro, claro. Mas isto terá que acontecer forçosamente? Não terá que acontecer para a sobrevivência do espetáculo, da cultura e daqueles que alimentam. Exatamente, é isso. Os jovens, ultimamente, há muitos jovens, já começámos a ter muitos jovens ligados à música e às artes plásticas em Guimarães. mas o que é verdade é de lhes tirar o chapéu por eles arriscarem sobreviver. E a persistência que têm. Têm uma persistência enorme. Gostam muito da cidade, gostam muito da cidade, da família e fazem um sacrifício muito grande e têm uma luta contínua para ver se conseguem viver aqui. Sem dúvida. Viver aqui. Porque não é muito fácil viver sem Guimarães à custa dos proventos que vêm da música, do teatro, do cinema. O Rodrigo Areias é um herói. É um herói. Exatamente. É um herói que está a triunfar em muitos palcos de Guimarães, não é? De Guimarães. Mas é um... Há um ou outro mais, mas este é o mais visível agora. Sim, sim, sim. E é importante também, isto é como o Mourinho. Quando o Mourinho foi para o estrangeiro, não é? Não havia lá nenhum treinador português. Pois, e depois abriu-se as portas. É preciso haver alguns Mourinhos que nos incentivem, que falem em português. Sem dúvida alguma. Que se expressem em português, que se afirmem, falem a linguagem simples da nossa região. Isso é muito importante que isto aconteça. E a literacia, que é tão importante também. Então não é. Cada vez mais, escrape pior. Tudo importante. É em Portugal. Professor, duas perguntas também muito rápidas para terminarmos. Primeiro, como é que se consegue gerir tanta gente? Porque falou-me aqui de 60 pessoas e não é fácil. Não é fácil toda esta gestão. Porque falou-me do transporte também. Falou-me de vários espetáculos a acontecerem em simultâneo. E a verdade é que se uns têm que ir para ali, outros têm que ir para lá. E como é que é feita toda esta logística, desde a administração até ao simples facto de se levarem as pessoas para os espetáculos. Tem que haver uma planificação bem feita. Sem planificação, nada disto é possível fazer. Hoje já se planifica, já começam há mais grupos a planificarem há dois ou três meses. A gente já planifica pelo menos a um ano de distância. Se não for assim, ninguém consegue sobreviver. Porque se houver a planificação à distância, articulam-se as datas. Sim, exatamente. Não há surpresas. Toda a gente está à espera daquela data. Toda a gente sabe. Já toda a gente sabe que os musicanos dia 25 de abril vão estar no Teatro Jordão comemorando 50 anos de abril. Exatamente. Eu já lá estive no Teatro Jordão há 50 anos quando fui a um comício selo que vim de lá com um pelotão para pôrmos ordem naquilo que era só problemas. Portanto, no mesmo teatro vamos estar lá 50 anos depois. também toda a gente sabe que no dia 25 de maio vamos estar no mercado a fazer, de facto, um espetáculo, reviver o mercado à moda antiga, animando todo o espaço do mercado durante o dia. Durante um dia inteiro. Toda a gente sabe que no dia 12 de outubro estaremos no Vila Flor, no Teatro Francisco Abreu, no Auditório Francisco Abreu. Estaremos lá com os sons do outono. Já toda a gente sabe disso. com aquelas datas já pré-definidas. Estamos a preparar os espetáculos. Também toda a gente sabe que o teatro tem um calendário já definido e, portanto, que vão estar mais localizados num lado ou no outro, mas está definido. Toda a gente sabe que os Musique vão participar na Marcha Gualteriana, ajudando num carro que tem a ver com 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, esse homem, esse grande poeta, por isso, estamos lá. Isto tem que estar tudo planificado. Claro. Agora, também já se sabe que, no janeiro de 2025, é preciso reservar um auditório para fazermos um concerto de reis. Exatamente. se não for agora, já não temos espaço. Pois é isso mesmo. Já não temos espaço. E hoje trabalha-se a muita distância. A muita distância, claro, que profissionalmente assim é, com tudo. Há espetáculos, há concertos, são marcados com dois, três anos. Um ano, exatamente, um ano para o outro, dois anos. E pronto, a experiência nos tem ensinado. E isso tem sido difícil, mas eu tenho feito um esforço para levar os meus colegas, amigos, que são, é o que eles são, não são colegas, são meus amigos, a pensarmos assim, a prepararmos tudo, a termos o espetáculo montado, não o montar na véspera, montá-lo a meses, a muitos meses de distância. Só assim, é que nós nos salvamos. E isso, acho que responde um pouco àquilo que me tinha colocado. Mas, ainda havia aí alguma coisa que nos escapou. Não, mas há mais uma questão, a última. Professor, até onde é que podem chegar os musicés? Sendo que, daqui a três anos, são 25 anos. É uma data redonda. E quando se planifica atempadamente, eu pergunto-lhe, onde é que podem chegar os musicés? E se já estão a preparar esses 25 anos? os musicés nestes anos conseguiram afirmar-se a nível da comunidade. Sim, sem dúvida. Conseguiram. Penso que hoje, mas hoje já, ainda há muita gente que não conhece o nome os musicés, mas já a maioria da comunidade do Rio Maranense, já o conheço. Nós já passámos pelas televisões, já por lá estiverem, por elas todas, pelos canais todos, e não vamos mais porque também não temos muito tempo e também não é fundamental. Eu acho que é muito mais interessante trabalharmos no terreno e trabalharmos aqui na nossa comunidade. Claro. Nós podemos ir à televisão, como é óbvio. Estas coisas também se conseguem planificando-as. Exatamente. Planificando-as. Mas, portanto, isso vamos fazer garantidamente. E vamos... O nosso grande objetivo é registar mais uma quantidade de músicas sobre Guimarães. Porque se há coisas interessantes que nós fazemos, uma delas é, de facto, esta. É cantar Guimarães. É isso mesmo. Sua terra, as suas gentes, os seus heróis, os seus monumentos, as suas praças, indo à rua, como temos feito muitas vezes, fazendo alguns espetáculos, a começar no castelo, descendo pelo Passo dos Duques, visitando o Afonso Henrique, visitando, passando pela Rua Santa Maria, pelo Santiago, por Oliveira, pelo Toral, pela Valdonas, fazendo isto tudo, ou então no Jardim da Alameda. Já fizemos, já experimentámos isto tudo, ou no Largo do Trubador. Já descobrimos Couros há muitos anos. Já há bastantes anos, há uma dúzia de anos que nós fizemos espetáculos em Couros. Portanto, não foi agora, mas também está registado, no livro, está bem registado, tudo isso, escrito, e por algumas pessoas muito competentes, desde logo, o arquiteto que foi responsável pelo projeto e que nos dá o gosto da requalificação. E que acreditem em nós. Porque hoje, uma das coisas muito interessantes é que as pessoas já acreditam em nós. E essa crença das pessoas para nós é fundamental. Foi esse o nosso trabalho, este é o trabalho de levar as pessoas a acreditarem no projeto. Agora, pronto, conforme, se as pessoas vierem, nos deram o gozo de vir ver, ajudam-nos. Claro, temos que ter público. Sem público, não há espetáculo. Se as pessoas gostam muito de participar, venham ter connosco, porque há lugar para todos. Todos. Nunca ninguém saiu de lá. Se canta melhor, se canta pior, nem sequer essa foi nunca a nossa questão. Não fizemos seleção nunca. Porque o estar lá, para alguns que cantam pouco ou mal, é tão importante ou mais do que para aqueles que cantam muito bem. Exatamente, sem dúvida. pode não ser para alguém que quer juntar seis ou sete pessoas afinadinhas, mas para nós é muito importante é que as pessoas estejam, que se sintam bem e, portanto, que se apoiem mutuamente e que vivam e que sejam felizes, que no fundo é para isso que a vida existe. Sem dúvida. A vida existe, é para isso. Professor, muito obrigado por esta conversa. Podemos aqui um bocadinho sobre os musicais desde a sua fundação até quase aos 25 anos. Estamos com 22, faltam três para os 25 anos. Muito obrigado. Deus, obrigado a nós. Bem, terminamos assim mais um Culturalmente Falando. Daqui a 15 dias, já se sabe, neste mesmo espaço, mais um convidado e mais uma rúbrica. Até lá, muito boa tarde. Tchau. Tchau.